Galera, depois do nosso último vídeo aqui falando sobre os personagens que o Ed Boon já pode ter confirmado aí pro Mortal Kombat 12, nós precisamos falar agora de convidados nesse jogo maravilhoso também que já foi confirmado pra chegar aí nesse ano de 2023, pois o Ed Boon também comentou sobre eles no seu Twitter, e assim como eu fiz no vídeo anterior, eu separei esses tweets aqui pra poder mostrar pra vocês sobre alguns personagens que o Ed Boon gostaria de trazer de volta e alguns tweets também que ele fala sobre eles tentarem trazer alguns que a galera queria muito, mas acabou não dando certo. Saudações, Delisa, eu sou o Caio Nobre, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você tá curtindo essa cobertura aqui, essas informações que a gente tá coletando do nosso querido Ed Boon acerca do Mortal Kombat 12, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meialua.net pra ficar por dentro das notícias, críticas de filmes, análises de jogos e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como seu nome eternizado na tela final dos nossos vídeos, acessa o nosso grupo do WhatsApp pra poder trocar uma ideia com a gente lá todos os dias e participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, deixa aquele comentário delicioso aí sobre o tema proposto, o likezão, Ed Boon e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais, meus amigos. Estamos aí na reta dos 100 mil inscritos e contamos com a ajuda de vocês. Bora lá, minha gente, deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar aqui a conferir essas postagens do Ed Boon relacionadas aí aos personagens convidados que ele gostaria de trazer e também alguns esclarecimentos sobre outros que eles tentaram, que a galera queria muito, mas acabou não dando certo. Deixa eu trocar aqui, ó. Vamos começar com esse tweet aqui bastante interessante da Dreamy, que mandou perguntando pro Ed Boon no último Ask Me Stuff, quais personagens femininas ele gostaria de trazer pro Mortal Kombat. O Ed Boon veio aqui e simplesmente respondeu, ao longo dos anos, consideramos ou buscamos Buffy, Ripley, Sarah Connor e vários outros. Esses três nomes aqui, cara, são nomes muito fortes, a gente conhece muito bem aí, de séries e filmes consagrados, principalmente aqui, ó. A nossa querida Sarah Connor, porque se a gente for lembrar aí no Mortal Kombat 11, eles trouxeram o Terminator como personagem convidado. Então, eles conseguiram os direitos deste personagem específico e dessa forma, galera, eu acredito que a Sarah Connor não seria um personagem tão complicado deles trazerem, por exemplo, no Mortal Kombat 12. Imaginem só eles pegando ali o modelo da Linda Hamilton, que faz a Sarah Connor lá nos filmes clássicos do Terminator, né, Terminator 1, Terminator 2 e tudo mais, e colocando ela dentro desse jogo. Como eles conseguiram o Terminator, como eu acabei de falar, eu não acho difícil eles conseguirem essa personagem específica pra um próximo jogo não, cara. Agora, a Ripley da Sigourne Weaver, dos filmes Alien, eu acho que seria uma personagem muito foda também. Só que assim, pegando Ripley e Sarah Connor, tá, pra poder fazer um comparativo até mesmo em termos de gameplay, as duas personagens utilizam bastante armas de fogo. Então, eu acho que seria mais complicado trazê-las juntas no mesmo jogo, porque elas poderiam ter um gameplay parecido. E eu digo poderiam, porque a gente sabe que a Netherrealm é bastante criativa pra poder criar um gameplay legal, assim, até mesmo divertido pros seus personagens. Se a gente pegar, por exemplo, o Leatherface no Mortal Kombat X, que é aquele personagem meio esquisito, meio estranho, assim, e eles conseguiram criar uma jogabilidade bem legal pra eles, saca? O Robocop também, que é um personagem pesadão, que a gente imaginaria ali que nunca teria uma mecânica de gameplay que funcionaria em games de luta, eles também conseguiram fazer isso, por mais chato que ele seja, e a Buffy já seria uma personagem aí que eles poderiam mesclar isso daí, principalmente colocando investidas mais corpo a corpo ali com as coisas, com as armas que ela utiliza e tal. São personagens que eu acho muito legal deles trazerem também, e eu acho que destas aqui o que ele mencionou, a Sarah Connor é a que tá mais fácil por eles já terem conseguido o Terminator, que tem um peso bem maior, e eles conseguiram ali negociar a licença do personagem, por que não com a Sarah Connor no próximo jogo? Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês acham disso. Bora prosseguindo aqui, meus amigos, porque a gente tem mais alguns tweets pra gente poder ver. Seguinte, aí veio esse Kieran aqui no Twitter e perguntou pro nosso querido Ed Boon se existe alguma chance deles trazerem Michael Myers no Mortal Kombat, que é um personagem que muita gente na comunidade se pergunta se ele viria ou não e tal, o que aconteceu, porque ele realmente tava sendo cotado há muito tempo atrás pela galera da Netherrealm. E o Ed Boon veio aqui e respondeu, nós o queríamos, mas as pessoas do Halloween disseram que não. Eles tentaram lá negociar a licença do personagem pra poder trazê-lo no Mortal Kombat 11, porque neste jogo, né, que se passou, que foi cancelado e tudo mais aí, realmente rolaram rumores fortes de que o Michael Myers viria em algum dos pacotes DLCs futuros. Então, com base nessa resposta do Ed Boon aqui, fica bem claro que eles têm tentado sim negociar o Michael Myers há anos, mas a galera responsável pelos filmes do Halloween ali acabam não deixando. Não sei se ele vai continuar tentando aí pro Mortal Kombat 12 ou se ele vai mirar o foco dele ali em outros personagens, mas nos resta esperar aí pra poder ver o que vai acontecer, né. E aí, seguindo aqui, meus amigos, mais um tweet relacionado agora ao nosso querido Ash Williams, mais um personagem aí que teve maior rebuliço no Mortal Kombat 11, eu acho que vocês se lembram muito bem disso, além de que muita gente da comunidade queria esse personagem aparecendo e eu acho que vocês se lembram aí também, né. Aquele primeiro trailer que nós tivemos do pacote DLC, que veio o Shinsung e eles mostram... Eu não lembro quem exatamente eles mostram mais, que memória de véia é foda, mas eu acho que foi no trailer que eles mostraram o Shinsung ou foi no segundo pacote, que aí eles mostram o Terminator, Joker e tudo mais. E no final, tem um barulho de motosserra que nos levou a crer que eles poderiam realmente trazer o Ash Williams e aí depois acabou meio que vazando nos créditos lá, acho que foi de um e-mail, alguma coisa do gênero, a citação ao Ash Williams e tudo mais, só que o negócio acabou dando errado, né. E aí ele pergunta aqui, né, Ash Williams estará em algum Mortal Kombat? Também o Leatherface voltará? Definitivamente o meu convidado favorito. E aí o Ed Boon responde aqui, ó. Eu realmente deveria tentar obter o ok para explicar a situação do Ash. Ou seja, com base nessa resposta do Ed Boon aqui, a gente vê que as negociações foram meio conturbadas, entendeu? Ficou aquele vai e não vai e acabou não dando certo e ele gostaria de explicar essa situação pra gente. Só que, obviamente, por algum termo de confidencialidade, algo do gênero, ele não pode comentar isso com a gente. Eu gostaria, cara, que ele realmente tivesse o aval poder explicar pra gente o que rolou, porque o próprio Bruce Campbell chegou a comentar isso em um talk show, alguma coisa que ele tava fazendo assim, e alguém perguntou pra ele sobre a participação do personagem Ash no Mortal Kombat. E ele deu uma resposta um tanto quanto ácida, por assim dizer, né, que é por conta de algumas merdas que as pessoas responsáveis pelos personagens fazem que acabam atrapalhando as negociações. Ou seja, eu acho que ele tava disposto a fazer essa participação, mas a galera que cuida da licença do Ash Williams acabou barrando o negócio ali, né? E aí, meus amigos, bora seguindo aqui que nós temos ainda mais alguns tweets interessantes pra gente poder conversar. Esse daqui, cara, eu particularmente, tá? Gostaria demais que eles trouxessem no Mortal Kombat 12, que é o nosso querido Homelander, que traduzindo pro português, né, na dublagem aqui do Brasil e tal, é o Capitão Pátria do The Boys. E, mano, eu acho que todo mundo que assiste o The Boys e tudo mais concorda 100% que ele é um personagem extremamente sanguinário, sem escrúpulos e que se encaixaria muito bem no Mortal Kombat, cara. Total. Ele seria, basicamente, um Superman do Injustice. Só que ele seria um Superman que a gente poderia fazer fatalidades nele, ele poderia fazer fatalidades também. Então, já que nós não podemos ter um Superman dentro de um universo de Mortal Kombat dessa maneira, quer dizer, poder a gente até pode, mas ficaria algo como foi ali no Mortal Kombat vs DC, que a gente não pode fazer nada relacionado a sangue, principalmente com os heróis. Mas no Capitão Pátria estaria tudo certo. E eu acho que seria muito legal ver o Homelander lá, né, com o ator que faz ele, é o Anthony Star, se eu não me engano o nome. Vocês me corrigem aí nos comentários se eu estiver errado com relação ao nome, mas eu acredito que seja isso mesmo. Imaginem só o Anthony Star encarnando ali o Capitão Pátria dentro do Mortal Kombat. Eu acho que seria muito foda, cara. Eu gostaria muito de ver isso daqui. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam também de ver o Homelander no MK. Simbora aqui, meus amigos. Prosseguindo, agora vem uma parada bem interessante aqui, que esse tweet complementa o próximo, que é o último, que eu vou trazer pra vocês, tá? Perguntaram pra ele aqui, pro nosso querido Ed Boon, ó, o seguinte. Você adicionará personagens de DLC licenciados anteriores em seu próximo lançamento principal, no caso aí o Mortal Kombat 12? Aí o Ed Boon simplesmente respondeu. Boa pergunta. Sempre me perguntei se os fãs gostariam de ver os lutadores DLC anteriores retornarem. Imagine um pacote DLC com Alien, Predador, Robocop e Terminator. Eu acho que seria muito foda se eles trouxessem mais uma vez esses convidados aí, que caíram mais na graça do público, né? Eu particularmente gostei bastante de Predador, gostei muito do Alien, curti sim o Terminator, embora ele e o Jason sejam bem parecidos. O próprio Jason eu curti também. O Spawn eu acho que foi um personagem que se encaixou muito bem. O Leatherface, cara, que eu achava um personagem bastante estranho pra eles poderem criar ali uma jogabilidade pra ele, também ficou bem legal. Então assim, tem muitos personagens que eu acho que ficariam muito bons, inclusive pedem muito o nosso querido Kratos do God of War 2018 pra frente, porque a gente teve o Kratos da era clássica ali do God of War, 1, 2 e 3 e tal, no Mortal Kombat 9. E muita gente vem perguntando ao longo dos anos se eles trariam o Kratos do 2018 nesse jogo também. O Ed Boon sempre se esquiva das perguntas e tal, ele fala que é complicado, essas coisas. Mas com isso daqui, cara, existe a possibilidade deles repetirem sim alguns convidados com base aí no apelo da comunidade pela volta destes. E isso me leva, meus amigos, ao tweet da famigerada enquete que o Ed Boon soltou depois desse Ask Me Stuff, porque ele fez esse jogo de perguntas e respostas no dia 10. No dia 12 de dezembro, como vocês podem ver aqui, ele já soltou essa enquete perguntando pra galera para qual pacote de lutador DLC Remake você ficaria mais ansioso, né? Aqui tá traduzido ao pé da letra, a gente dá uma arrumadinha. E aí ele colocou pacote de ação com Alien, Predador, Terminator e Robocop, o Horror Pack com Jason, Freddy, Texas Chainsaw e mais um novo, pacote de quadrinhos, que é o Spawn, Coringa, Tartarugas Ninja e Batgirl. E aí, obviamente, a galera votou em peso no Horror Pack, que é o Jason, Freddy, Texas Chainsaw e mais um. Eu já tinha até feito um vídeo com relação a isso, tá? Comentando aqui, dando a minha opinião e tudo mais. Eu mixaria personagens do pack de ação com um pack de horror, tá? Eu colocaria Alien e Predador junto de repente aqui com Jason e Freddy. Eu até puxaria o Spawn, se fosse o caso aqui, pra um desses pacotes, porque o Spawn é um personagem que eu gostei pra caramba também no Mortal Kombat 11. Então, eu particularmente, pessoal, daria uma mixada aí nesses packs. Não deixaria necessariamente da forma como tá aqui. Mas aí, é claro, eu tô falando de um gosto pessoal e é óbvio que eu vou querer saber aí a opinião de vocês também. Como vocês mixariam esse pack aqui, até mesmo trazendo os personagens que a gente acabou de comentar, que foi a Buffy, a Ripley, Sarah Connor, Ash Williams, Michael Myers, Homelander também. Como é que vocês montariam o seu pacote de convidados aí, com base no que vocês conhecem, no que vocês gostam e tudo mais? Bora fazer essa experiência aqui embaixo nos comentários, meus amigos. E, lembrando, aqui a gente trouxe alguns tweets do Ed Boon falando sobre convidados. A gente não comentou necessariamente sobre quais convidados a gente gostaria que viesse, entendeu? Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários também o seu feedback. De repente, eu faço uma enquete na aba Comunidade, pra vocês responderem lá e tudo mais. E aí, eu faço um vídeo com a minha opinião e trazendo também os que mais foram cotados por vocês nessa enquete. Deixa aqui embaixo nos comentários aí o seu feedback e também a sua lista, o seu pacote de convidados que vocês gostariam com base nesse aqui que a gente comentou no vídeo. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos. Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto